Olá pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo rápido aqui do pós-jogo da final do Campeonato Paulista, onde o Palmeiras foi campeão em cima do Santos. Sejam bem-vindos ao canal Andrades do Peixão, eu sou o Thiago Andrade. Bom pessoal, eu vou falar sozinho aqui porque o meu filho está chorando, ele ficou mal com a derrota, eu estou tentando ensinar para ele que faz parte, é perder, só perde quem está lá para disputar, aquele papo de sempre, motivacional, mas ele está chorando, ele está muito triste, ele está muito abatido, mas eu não estou. Pelo contrário, eu estou muito satisfeito, o nosso objetivo foi alcançado, o Santos disputou uma final de igual para igual, com o time mais rico, com o time de maior investimento, um, dois, de maiores investimentos do país, um time que vem sendo treinado há mais de quatro anos pelo mesmo técnico, o nosso time foi montado aí, tem quatro meses que está jogando e mesmo assim batemos de frente. Eu venho aqui dar os parabéns e o meu obrigado aos jogadores do Santos e toda a comissão técnica, porque os jogadores batalharam, brigaram, correram, deram sangue, comeram a grama e por um pouquinho a gente não conseguiu o título. Dava, dava, dava sim, pô, dava, foi, não foi, o jogo foi muito equilibrado, foi um belo jogo inclusive, foi um jogo muito emocionante, mas infelizmente a gente teve duas falhas que resultou no gol e a gente não foi capaz de fazer os gols quando teve as oportunidades que foram muitas. Então eu só tenho a agradecer ao time do Santos, nós caímos de pé, caímos de pé e agora a gente vai confiante para a Série B, agora são jogos de pontos corridos, não tem mais mata-mata e vamos lá, vamos para cima, vamos confiante, porque se continuar jogando o jeito que está jogando, a gente consegue subir sem sustos, tá? E... é isso aí, não tem muito o que falar, né? Fazer o quê? Eu realmente acreditava que dava e dava, né? Pô, provou aí no jogo aí, gramado ruim, o técnico, né? O Rafael Claus, ele é palmeirense, mas ele não comprometeu no jogo, ele apitou direitinho e eu realmente achei que foi pênalti do João Paulo, foi uma lambança ali do Felipe Jonathan com ele, ele fez o João Paulo falhar e fazer o pênalti. No ao vivo eu não tinha achado pênalti, na primeira câmera do VAR eu não achei, mas quando mostrou a vídeo por baixo aí, na minha opinião, tá? Eu achei que foi pênalti, infelizmente, e no segundo gol o Reiner, puta merda, quis driblar ali o meio de campo e perdeu a bola, tá? E... então assim, foi uma... o que importa é que a gente caiu de pé, tá? Agora a gente está aguentando aí a zoeira aí nos grupos aí do palmeirense, de palmeirense aí já xinguei todo mundo aí, né? Faz parte, mas a gente tem que levar na brincadeira, respeitar, né? Tem que respeitar o Palmeiras campeão, não vou dar parabéns porque eu quero que o Palmeiras se foda, né? Vou ficar aqui sendo hipócrita, parabéns é o cacete, parabéns é o caralho, esse Abel Macumbeiro aí, pô, aquela bola lá de cima da linha tinha que ter entrado. Mas eu não gosto, odeio, mas eu tenho que respeitar, né? Ganharam, foram tricampeões em cima do Santos, mas se borraram todo, hein? Se borraram todo, ficaram com uma... não passavam uma agulha ali nos minutos finais, hein? Se aquela bola do Gil entra. Mas é isso aí pessoal, obrigado, é... eu fiz um vídeo rápido aqui porque eu não estou em casa, a gente está aqui na Serra Gaúcha aqui de passeando de férias, eu estou no hotel aqui como podem ver, então é um videozinho rápido assim, sem edição, meio a tela tremendo assim, mas não tem problema, o que importa é eu deixar aqui minha... tem que pôr a cara aqui, né? Porque a gente tem que aparecer quando ganha e quando perde também, né? Temos que ser homem e já parabenizei o time, parabéns à torcida do Santos também, que durante o campeonato aí mostrou a nossa força, né? Esse campeonato paulista aí, o Santos caiu, o Santos caiu e está se crescendo cada vez mais, a cada dia que passa o Santos fica maior, fica mais colossal, o Santos tem uma qualidade que se chama gigantismo, não para de crescer, e quando voltar para a Série A, segura, hein? Segura. Tchau pessoal, um abraço, quem puder deixa o like, comenta, você que é palmeirense, que é corintiano, que é São Paulino, pode escrever aqui também, se quiser xingar, xinga, eu vou te xingar também, a gente é recíproco aqui, me trata bem, eu vou te tratar bem, me xinga, eu vou te xingar. Se inscreve no canal aí para continuar ouvindo as minhas bolsas aí que eu falo, tá? E compartilha aí o vídeo. Tchau pessoal, um abraço e vamos peixão, que agora é voltar para a Série A. Tchau e obrigado.